Tem chance, babi lá, terecudim Beigari, machina zé, vezu gato, vamo lá A minha ente não é, que tá falando de chato A minha chão, que eu fico aqui, vamo lá Bebe, quer ser bom, vaga Olha, 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 olha Eu me juro pra dançar Escrever a manhã pra fazer Desenvolvendo um bebê verão E eu me juro pra não manter E a amada me vai chegar Eu sou do Lampada Dançando 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 Lampada Com sentindo o bebê me diz Bem sentindo escorrendo o lugar De tantas vezes o cantinho Sou a carinha do meu povo Dançando Lampada 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 Aplausos 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 Aplausos